É o item de número 6. A proposta de abertura de audiência pública com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de ato regulatório a ser editado pela ANEL para regulamentar a metodologia para cálculo de valor de uso de bem público, o BP, conforme o decreto 9.158 de 2017. O diretor relatou, André Pepitone. Bom, a Lei nº 12.783, de ontem de janeiro de 2013, dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, redução dos encargos setoriais, amortidade tarifária, entre outros. A Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016, altera a redação do artigo 2º da Lei nº 12.783, que passa a vigorar com o texto reproduzido. O Tribunal de Contas da União, por meio de acordo de nº 1.772, de 2017, TCU Plenário, de 9 de agosto de 2017, determinou ao Ministério de Minas e Energia e à ANEL que, em até 90 dias, após a publicação do decreto regulamentador do artigo 2º da Lei nº 12.783, de 2013, comprovassem a informação dos valores devidos a título de pagamento pelo uso do bem público pelos titulares das outorgas potencialmente interessados na prorrogação disciplinada por esse dispositivo legal. O Decreto 9.158, de 21 de setembro de 2017, regulamenta a prorrogação das concessões e das autorizações de geração de energia hidrelétrica abrangidas pelo artigo 2º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Na quarta sessão de sorteio público de ordinário de 2017, realizada em 6 de novembro, o processo foi distribuído a essa relatoria e, mediante acordo do TCU, de 12 de dezembro de 2017, o TCU autorizou prorrogar por 90 dias o atendimento ao item 9.4 do acordo 1.732, plenário, prazo que encerra em 20 de março de 2018. Então, a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração e de Concessões de Autorizações de Geração, pela nota técnica 7, de 25 de janeiro de 2018, elaboraram proposta de metodologia para cálculo do valor do pagamento pelo uso de bem público por aproveitamentos hidrelétricos alcançados pelo artigo 2º da Lei nº 12.783, de 2013, com relação dada pela Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016. A Associação Brasileira de PCHs e CGH, ABRA-PCH, na carta ABRA-PCH nº 1, 2018, de 26 de janeiro, considerando que essa relatoria sempre se posicionou de maneira técnica e sempre reconheceu a importância e as enormes contribuições do setor hidrelétrico para o Brasil, solicitou que a audiência pública, sem instaurada para discutir o pagamento do BP, contemplasse sessão presencial, para que os interessados pudessem apresentar argumentos e justificativas para os pleitos encaminhados na audiência. A Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, ABRA-GEL, por intermédio de carta de 4 de janeiro de 2018, também solicitou a realização de sessão presencial durante a realização de audiência pública ao relatório. Então, segundo a nota técnica, nº 7, estão... Ah, perdão, em vez de ler a fundamentação, acho que fica mais didático aqui a área técnica, fazer uma apresentação sobre a proposta de regulamento que se pretende se submeter à audiência pública. O Matheus, da SRG, vai promover a apresentação. Bom dia a todos. Vou fazer a apresentação aqui da regulamentação do Decreto 9.158, relativo à questão da UBP. A gente vai estar tratando aqui do artigo 2º da Lei 12.783. A 12.783 está tratando de prorrogações de usinas hidrelétricas. O artigo 1º, aqueles empreendimentos que a gente conhece do lado do regime de cotas. O artigo 2º, no primeiro momento, tratava das concessões de autoprodução e, depois, com a edição da Lei 13.360, passou também a considerar as autorizações de 5 a 50 megas. A concessão de autoprodução, independente da potência, pode ser tratada nesse artigo se ela não estiver interligada. Então, o decreto definiu as condições para a prorrogação desses empreendimentos. Então, eles teriam que pagar pelo uso de UBP em parcelas mensais correspondentes a 1 em 12 avos do valor anual até o final da autógrafa. Aqui a gente já tem uma primeira ideia da UBP, que ela é um valor anual. Também deveriam recolher compensação financeira aos municípios. É uma compensação financeira que é paga só aos municípios e no valor de 50% daquela metodologia tradicional de cálculo. Também entender que, ao final da concessão, não haverá indenização. E renunciar também a eventuais direitos pré-existentes que contrariam a Lei 12.783. Então, esse decreto define aqui as condições para a prorrogação. E ele também estabelece todo o rito que precisa ser seguido para a prorrogação. Ficou pendente para a regulamentação da agência apenas a questão da metodologia do UBP, que foi dada aqui pelo artigo 2º do decreto. Então, que caberá a ANEL definir a metodologia para o cálculo do valor do UBP, observar as seguintes diretrizes. São diretrizes gerais. Atender aos princípios de razoabilidade e de viabilidade técnica e econômica para a prorrogação das autógrafas. Considerar os riscos e os tipos de exploração distintos, tanto de autoprodução como de produção para comercialização a terceiros. E considerar os custos com reinvestimento, tendo em vista que, ao final do autógrafo, os meios vinculados serão revertidos ou transferidos sem indenização. Então, essas são as diretrizes gerais que foram estabelecidas para a ANEL definir a metodologia do UBP. A gente, para poder fazer a proposta, avaliou algumas alternativas. Então, no primeiro momento, a gente foi avaliar, verificar o que já havia sido implementado com relação ao UBP. Então, o primeiro que a gente avaliou foi a questão do leilão de maior UBP. E daí nós verificamos ali que uma grande variabilidade dos valores resultantes desses leilões. Você tinha valor desde R$ 0,50 por megawatt-hora até R$ 130 por megawatt-hora. Ou seja, não tinha um padrão, alguma coisa homogênea que a gente pudesse utilizar como referência para tratar desse caso. Dependia muito do caso a caso, e a gente entendeu que não estava adequado. Depois avaliamos também a questão da mudança de regime, regulamentada pela Resolução 467-2011. A metodologia lá definida é 2,5% da garantia física vezes o valor de referência, vezes R$ 8.760. Nesse caso também a gente entendeu que estava tratando de empreendimentos ao longo da concessão, que estariam ainda com questão de amortização, investimentos que precisariam ser amortizados, que também não seria o caso para os nossos empreendimentos. Depois, para o leilão também de menor preço de energia, daí, aqui, nesses leilões, o objetivo é modicidade tarifária. Então, se você cobrasse um valor alto de UBP, ele iria contrariar o objetivo principal, então também não é o caso desses nossos empreendimentos. Fizemos uma reunião com a BIAP, e a BIAP apresentou uma proposta de um valor teto de 20% da TAR, que é utilizado na compensação financeira. Daí, avaliando os princípios que a gente estava entendendo com relação ao UBP, entendemos também que não seria adequado, porque isso levaria à cobrança de valores variáveis ao longo do tempo. E o que a gente pretende com o UBP é um valor anual atualizado, até para poder dar uma prezibilidade para o agente, no momento da renovação, ele poder quantificar quanto ele pagaria de UBP ao longo da concessão, para poder avaliar se ele renovaria ou não a concessão ou autorização. Então, adotando-se um percentual da TAR, você teria um valor variável e também não atenderia a esses preceitos. A gente avaliou também o PLD mínimo, porque o PLD mínimo hoje reflete a receita de operação das usinas cotistas. Então, ela seria, de alguma forma, teria uma relação com o pessoal do artigo 1º, a gente chegou a avaliar. Só que, conceitualmente, a RAG, que a gente estaria falando, ela é o custo para a operação do empreendimento. Se a gente estivesse cobrando dele o PLD mínimo, a gente, no fundo, estaria cobrando, ou a gente teria que ter aquele gasto para operar a usina, e a gente estaria cobrando isso novamente do agente. Então, tecnicamente, pareceu que não faria muito sentido. Além do que, essa metodologia do PLD mínimo também poderia ser revisitada e não daria essa estabilidade que a gente está pretendendo com o BP. Reforçando, de novo, a ideia é que a gente tenha um valor fixo, definido uma única vez, que depois não vai ser revisto, vai ser só atualizado monetariamente. Esse é o preceito que a gente está adotando no caso da definição do BP. Então, avaliadas essas alternativas, a gente foi buscar na Lei 12.783, o pessoal do artigo 1º, o que foi pensado quando foi editada a lei, a MP579 convertida na lei. Existia um preço de energia, normalmente comercializado, e foi pensado para a lei capturar o que ficou conhecido como a renda hidráulica, que é a diferença entre o preço de energia e os custos que o agente tem para produzir aquela energia. Então, em vez do agente comercializar energia, foi definida uma receita para ele com base nos custos que eles teriam para produzir essa energia, e essa diferença foi capturada em prol do consumidor. E, para o pessoal do artigo 2º, a gente imaginou que poderia ser feita alguma coisa semelhante. Só que se a gente capturasse 100% dessa renda hidráulica, a gente poderia não ter interesse em renovar a concessão, poderia não dar atratividade, a gente, de alguma forma, poderia não estar atendendo ao previsto no decreto de critério de viabilidade e atratividade. Então, o que a gente imaginou que poderia ser feito era dividir essa renda hidráulica para poder manter a atratividade entre o consumidor e a gente. Então, aqui a gente estaria preservando a atratividade para o agente, e, ao mesmo tempo, que estaria capturando parcela dessa renda em prol do consumidor, porque o recurso para o BP, ele vai para a moticidade tarifária e a CDR. Então, a nossa proposta, a nossa ideia é fazer o diferencial desses dois valores, entre o valor de venda da energia e os custos do agente, capturar metade dessa renda. Para a gente ter uma ideia, então, como seria o cálculo, e uma coisa importante a gente pensar é que, nesses casos, principalmente da 12, 7 e 8, a gente tem que buscar trabalhar sempre com valores regulatórios, não exatamente os custos do agente. E aqui a ideia é fazer a mesma coisa com esses empreendimentos. Então, a definição dos custos que o agente, nesses empreendimentos, seria feita com base nas mesmas metodologias que a gente tem utilizado para o pessoal do regime de cortes. Então, a gente definiria os custos dos agentes, a gente está propondo aqui os principais custos associados à geração, que seria a parcela de operação e manutenção, a parcela de investimentos em melhorias e a parcela dos encargos de conexão, os custos de uso. A metodologia está ali apresentada, a parcela de OIM tem uma equaçãozinha que foi definida para poder fazer o cálculo para os agentes cotistas. Da mesma forma, para a parte de melhorias, também tem uma equação. E a parcela de encargos, ela está... a gente tem o acesso a essa informação dos encargos que cada... a gente teria que pagar de conexão. A gente vai disponibilizar para a audiência pública a nossa proposta, é uma planilha que faça esse cálculo, para a gente poder conseguir estimar qual seria o valor da... da UBP que ele teria que pagar seguindo essa metodologia. aqui eu falei da parte de custos, agora com relação ao preço de referência da energia. A gente não tem um valor definido, então a gente foi ver primeiro tentar utilizar o valor do VR. Só que a gente viu que o VR de um ano para o outro variou bastante. Em 2017, ele foi 103, depois passou para 143. Então também teria um risco de um valor muito variável que não daria a questão da previsibilidade que a gente estava pretendendo. E também aqui, o caso do VR, ele reflete mais o mercado regulado, o resultado de leilão. Então também não era um valor muito adequado. A gente observou que na resolução do CNP 12, que definiu os parâmetros para o leilão 1 de 2017, ele definiu lá um valor de preço de energia para o ambiente livre, para não contratar na ACR. Foi R$ 142,70. Está lá com a data de referência, acho que é maio, se eu não me engano, ou abril. Então a nossa ideia é usar esse valor que foi definido pelo CNPE como o valor de energia a ser considerado para o ACL, que seria o mercado que esses empreendimentos estariam sendo considerados. Então a nossa ideia é usar esse valor, sempre esse valor, e ele atualizado anualmente pelo IPCA. Então esse seria o valor do preço da energia. depois a gente fez aqui para apresentar uma simulação de alguns empreendimentos na faixa alcançada de 5 a 50. A gente assumiu uma garantia física de 55% da potência e fizemos aqueles cálculos que foram apresentados. A gente dá para observar que para empreendimentos uma faixa de potência muito pequena, a gente pode chegar em um valor negativo por conta do comportamento dos custos. Seria um empreendimento em tese que os custos seriam muito altos para manter. E daí, para não chegar nessa condição, a gente definiu um valor de BP mínimo com base ali no que já havia sido regulamentado pela ANEL antes. A gente usou 2,5% do preço de referência vezes 8.760 para dar o valor anual vezes a garantia física. Então, no caso do valor negativo ou muito pequeno, a gente teria esse valor mínimo. Então, a ideia é cobrar sempre o maior valor entre essas duas referências. Essa seria a proposta de metodologia para o cálculo da UBP. E, por fim, a gente tem o acórdão do TCU, dois acórdos. Em um primeiro momento, ele tinha definido 90 dias após o decreto para a ANEL apresentar quais seriam os valores de UBP para os empreendimentos alcançados. E a gente entrou em contato com o TCU e informou que o decreto não veio como metodologia. Então, a ANEL precisaria, no primeiro momento, definir a metodologia para depois fazer o cálculo. Então, num segundo acordo, o TCU prorrogou esse prazo para 20 de março. Então, para a gente conseguir atender o prazo do TCU, a gente precisaria seguir aqui com uma audiência pública de 30 dias e não com uma de 45 que a gente tem procurado adotar, porque senão não daria tempo hábil para atender o prazo do TCU. Ficaria muito curto, né? A gente acho que venceria lá para o dia 17. Seria muito em cima da data do TCU, não teria tempo hábil para atender. E com isso, acho que eu concluo a apresentação. Obrigado. Obrigado, Matheus. E a gente verifica, então, que a minuta de resolução proposta pelo SRG e pelo SCG, eu estou no parágrafo 50, está em condições de ser submetida à audiência pública, com vista a discutir, então, o encaminhamento desse regramento com a sociedade. E que, para que seja possível atender o prazo definido pelo Acordo 2833 do TCU, Matheus bem pontuou agora no final de sua apresentação, que determina 20 de março de 2018, já a aplicação da regra, então, a gente vai propor a condução da audiência pública com 30 dias, que, por sinal, está no regulamento da ANEL. 45 dias é um excesso de zelo nosso por uma suposta medida aí que está sendo tratada no Congresso que está por vir. Então, ademais, por considerar relevantes os argumentos da ABRA-PCH e da ABRAGE nas correspondências que foram protocolizadas na ANEL no dia 26 de janeiro e que ambas as associações expressam a preocupação com os rumos que o setor está tomando e com, assim, a participação desses empreendimentos, né, de CGH e PCH nos leilões, querendo promover uma discussão mais ampla, até com o planejamento energético, tendo em vista que, no entender deles, cada vez mais os espaços estão sendo reduzidos para essa fonte limpa, renovável, que tem a tecnologia de produção à cadeia 100% nacional. Eu acho que é uma discussão relevante que vamos dar sequência a essa discussão enquanto estiver aqui na diretoria da ANEL. Então, diante da manifestação da ABRA-PCH e da ABRAGE, a gente entende adequado, até diante do sinal que vai ser dado, né, para a prorrogação desses empreendimentos, então, que durante a audiência pública a gente realize, sim, essa sessão presencial. Então, com o apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-005724-2017-91, voto pela abertura de audiência pública com intercâmbio documental entre 1º de fevereiro e 2º de março de 2018, com sessão presencial no dia 26 de fevereiro, uma segunda-feira, aqui na sede da ANEL, na parte da tarde, para regulamentar a metodologia para cálculo do valor de uso de bem público, UBP, conforme estabelece o decreto 9.158-2017, é o voto. Em discussão, aqui se trata da abertura da audiência pública, portanto, no curso da audiência, certamente, teremos a oportunidade de, eu particularmente não tive ainda a oportunidade de compreender com mais profundidade essa proposta de definição do valor da UBP. Então, no curso da audiência, eu faço isso até para ter uma melhor convicção para o processo que vamos deliberar lá no final do período. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, então, pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental entre os dias 1º de fevereiro e 2º de março de 2018, com sessão presencial em 26 de fevereiro de 2018, na sede da ANEL em Brasília, para regulamentar a metodologia para cálculo do valor do uso do bem público, o BP, conforme decreto 9.158 de 2017. Próximo item.